Seja bom, bem-vindos a vocês, gente, bem-vindos, todos mundo aqui, galera, vamos iniciar agora pra vocês, 50, eu mudei agora, tá, é 50 minutos, tá, o Raimundo mudou pra vocês, tá, porque ele que manda na reunião, tá bom, ele, tá, ele que manda, tudo é que sejam, amores? Sim, 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 pessoas, todos estão jogando, né, pra ir direto, pra ir direto a pessoa aqui que tá reunida, né, gente, vamos lá. Pessoal, meu nome é Pica-Pau Rogério Senhor, tá, eu moro em Guapó, nasci em Estados Unidos da América, eu nasci lá, vim pra cá, morei aqui em 2001, tá, então tá. portanto, né, todo mundo tá aqui, né, cheio de convidados, né, convidados inormais, nossos públicos, né, então, nossa trelação, né, e momento estradático, né, amor, pode dormir, viu, filha, eu vou achar ela, tá, eu vou achar ela, tá, eu vou achar ela, tá, gente, vamos lá, pessoas, é, todo mundo tá aqui agora, essa reunião vai ser gratos, o que que vai ser nessa reunião? É um pouco dizer, né, o assunto, né, de Goiás, nossa Goiânia também, predilitação, né, predilitação de todos, tá bem reunidas, né, nossa nação, o que que vai tomar o governo? O governo vai, vai botar a lei lá no presídio, né, onde está a obra das malas que ele vai de Pacífica, vocês viram, né, o canal Pica-Pó Rogério é o mais velhão que existe aqui nesse mundo, né, então, o povo tá aí, né, Marquilino tá aqui, né, resolveu voltar, Pinheiro, Mate, Horácio, Puf, Explica-Sinatete, Alguém tá aqui, né, o Henrique tá aqui, o Francisco Raimundo está coisando, tá, tá muito culpado, ele tá lá, tá, vocês estão aqui na presença pra ouvir o Pica-Pó Rogério, né, agora, agora é 50 minutos de vídeo, né, levinho, pessoas, é, nossa reunião é fala de liberdade, tá, liberdade é um prédio muito desal, não pode compartilhar, né, e principalmente assim, as pessoas estão aguardando, aguardando o minuto, tá, eu vou passar cada um aqui pra ver, tá bom, remadrinha, bicha, seus carrinhos e seus descezinhos, pra não conversarem, tá, e isso não atrapalha, e fica ruim de te falar, tá, bora, meus amores, então tá, então tá, gente, vocês agora, iniciantes, né, os clássicos da Copa do Mate Punheiro, do Canal Bonitinha, setembro agora, nesse feriado, primeiro sábado agora, radiações, cantos com eles aqui, esse feriado e madrinha, e vai ter quatro vídeos com a Marlene, sobre a Independência, tá, vocês vão trabalhar a Independência com a Marlene, tá, então, nossa missão agora, é desejar os impérios também, que existe, esse vídeo, tá, então tá, o que vocês puderem, passa lá no canal e assiste esse vídeo, tá bom, é importante, vai compartilhar na pastinha de e-mail, pica-pau, tá, então tá, pessoas, reunião, segunda edição, não é agora, tá, a segunda edição, e no outro sábado que vem, tá, tá bom, isso aqui é uma reunião impopular, 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 tá, eu vou escrever isso no vídeo, no título, tá, amanhã tem palestra, tá, do Antigo Sumam, sobre a Amora, já tô deixando o link pra ela, tá, vou chamar o Poo, ele vai falar sobre o Kaique, tá, ele tinha o superco na vida, só que abandonado, né, que abusou da, da Ângela, né, então tá, vocês viram aí, né, a entrevista da Oceana de Leite, vocês viram, gente, é bom vocês agora, vamos lá, fica assim, isso, cuidado pro tapa de não cair, pessoal, vocês estão aqui agora pra receber esse processo, esse processo também, no dia de ação, né, e essas nossas virtudes também estão se perdendo, né, como a pessoa, né, existe a liberdade, né, liberdade também, existem os poderes, né, o pessoal vai lutar, o pessoal vai sentir suas mãos, pra poder ficar, não, tá doido, tá doido da cabeça, hein, já tinha, não, tá, então, vamos resolver, deixar esse caso pra lá, deixar o mundo crescer e virar o mundo por ar, porque isso também vai crescer, né, tal, a linha da minha casa, lá na minha cidade, tá, tudo umida, né, o pessoal também tá colocando vasos, econômicos pra qualquer construção da área de jode de cimento, foi naquele tempo, né, 2001, não, foi 2006, aconteceu em agosto, tá, primeiro, acho que foi o aniversário do Juan, ele era uma pulguinha, do Juan, tá, então, sei que vocês nunca moraram com ele, né, então, é pra vocês saberem, esses atos econômicos também, estão sempre curtindo, né, a área de construção fica perto daqui, e a área movimentada fica a próxima região lá de Seto Bueno, é Goiás que fica Seto Bueno, né, eu paguei minha obra, ó, 500 mil reais, né, o dinheirinho pra sobrar, não pra dar calma, não te falo mais, então, o dinheirinho pra sobrar, né, pra nossa edição, né, porque nós também significa exposentos, né, e nós também significa nosso pudeário, né, a construção, vem da nossa cidade, minha casa também tá muito mudada, né, Nápis, porque, nossa, eu fiquei internado, não sei, os pedregos, passou alguns malos na minha casa, não sei, vou utilizar pra Yane, que é minha mulher. É, é GoFlux, tipo de malos, bandidos, tão invadindo, né, gente, cada passo agora não tá me dando jornais pra falar de bandido, né, então tá. Gente, é o GoFlux, né, teve uns malos na casa do GoFlux, né, e aí, a gente tem que tomar vídeo ativo na minha casa também, né, pra dar uma condição, né, eu sou adulto, eu sou adulto, pul, mate, não pode, pra reunião sozinhos, vocês são crianças, Raimundo, não deixo vocês, essa reunião é pra adultos, tá, adultos sabem menos que crianças, né, então, GoFlux depois vai fazer, tá bom, uma reunião só pra ele, pra vocês, eu também vou assistir, né, portanto, escolas, quem sabe, é o GoFlux, ele fala, né, então, nosso patião agora, José Rão, sabe, é professor, ele fala de escola também, ou melhor, vamos saber, sabe, né, são professores, né, então, nosso adivinho, né, pra poder escolher nossas sessões, né, pra poder escolher o sétimo, oitavo, é lá uma liberdade, ó, quinhentos reais paga o prédio, quinhentos reais para o futuro, né, então, vamos ajudar, né, então, nosso Brasil vai se ver, né, mudar de assunto, a primavera talvez chegou ao ano, pra poder dormir, né, dormir na cama, CFSK, continuar, onde não há nem consertagem, né, então, a parcela do condomínio custa 300 reais, a parcela que eu vi de carro, meu Gol, eu passei perto da Famás, perto da Santa Marta, sabe, Santa Marta, é, fica lá na Liberdade, tem uma Santa Marta ali, perto da Paranaíba, eu cheguei lá, pra ver os ponteiros, mas, tava ruim, meu, mas tava preto, os cruzitados também, os cruzitados também nem conseguem, então tá, ó, quinhentos reais, né, paga esse tijolo, o tijolo também, ó, quinhentos mil, sabe, quinhentos mil, dá a força, a pessoa ficar rica, naquele Goiás, né, o Pedro Lodovico, o Leixeira, foi a homenagem dele, sabe, porque a Estado da Liberdade, né, o Fillmore conhece, né, a Estado da Liberdade, né, isso aí se chama, os cruzeiros também, porque ele cruza milhões de cenas pra serem publicados, sabe o que é essa cena, né, as pessoas, também, que a pessoa não tinha, com as vezes, também, 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 custar menos, menos de oito, né, trezentos mil dólares pra pagar um condomínio, um condomínio também se quer, tá bem, fala, né, gente, é a pessoa também, né, significa nossa casa, nossa vida, pra gente poder viver com paz, né, no futuro, não poder dar dança pra fora, né, então, portanto, isso, acabou, então, se nós está bem, significa, né, por nós celebrar, né, os ponteiros da casa da nossa vida, né, eu botei o idade do meu irmão, meu irmão mora lá, né, lá no Liberdade, meu irmão, sabia, ele tem, não sei quantos anos ele tem, mas tem que falar pra ele, ele tem, acho que ele tem uns 26, é meu irmão, viu, ele mora no décimo, tá, portanto, o décimo andar no Liberdade, é, prazer, né, assim, pagando 500 dólares pra Liberdade, pra viver em paz, deixar você dormir um pouco na área de quarto, uma instaladora de porta, quem instala a porta por dia lá de casa, né, instala a porta, tudo a vez, na língua a porta, é meu que instala a porta na casa de Liberdade, prédio, não tem nada a ver, mas casa, Liberdade, ele pode morar, viu, Liberdade é um condomínio que você nunca esquece, é um condomínio da área de uma lazer, você esquece da sua vida, né, lazer, tem propício, vender um sorvete na padaria, tomar um picô à vontade naquela época, então, é isso aí, ó, se foi meu filho, pra quem gosta de instruções também, porque as condomínios estão fazendo, né, seus compromissos também estão dizendo, então, é com nossas necessidades também, né, portanto, localizado, né, nossos compromissos também, por ser propizado, seu nosso emprego também, acho que pode ser distúcio, área de condimento, né, se que está de bons fatores, né, então, então, saúde, amém, então, e é muito fácil, né, aí o mundo lá, gente, é, nossa necessidade também significa, né, então, a maçada de ponteiro, ó, siga uns total de pente só, a pessoa também, localiza o Liberdade pra celebridade, na minha casa também vai ficar a mesma coisa, não é de poeira, não dá barata, não dá mosquito, não dá sujeita, nada, caminhão de lixo, ó, lixo, não precisa falar de lixo, lixo até em casa, lixeiro até na rua, então, a sacola de lixo não está dormada, o lixeiro não passa, ó, 10 horas da noite pra pegar esse lixo, lá é escuro, lá é perigoso, pegar essas malas, vou entrar com a casa e pegar o lixeiro, né, então, mil pessoas são mortas pelo coronavírus, porque, a área de alimentação está localizada, né, então, coronavírus tá perigoso, imagina na Paraíba, perigoso também, viu, uma pessoa morrendo, viu, meu amigo aí falou que morreu uma pessoa lá em Paranaíba, com tal de corona, em 2019, então, isso é muito perigoso, cuidado, viu, então, se nós vamos dar um susto normal, essa coisa do demônio pra desaparecer logo daqui, a gente volta a trabalhar, o povo quer voltar a trabalhar, né, então, imagina, né, bom, essa dessa aí, ó, livre da gente, né, o dragão do inferno leva pra bem longe, porque, desde esse prazo vir, vai pra lá, né, vamos voltar ao normal, vamos voltar a pegar um no outro, né, como que é essa abraçação a toque, que isso não é, não faz parte da nossa vida, né, o Vitor Juan está abraçando toda a Olângela, né, porque tem doença, a doença está aí, né, então, é isso, portanto, nosso kurumika também significa, né, então, tá, vamos ver essa doença, então, gente, o que eu estava falando aqui mesmo, é sobre essa doença, né, o Liberdade também, ó, que é esse papo poder cuidar, né, nossa vida estão tão bem, significa, mas o povo também não cante tanta relação de ficar com os desenhos também, tô fazendo, tô fazendo, depois você... Tá, tá bom, amigão, tá bom assim, depois, tá, meu amigão, tá, pessoal, vocês estão aqui de volta, né, nosso condomínio pra 500 dólares também, por desejar esse condomínio, né, mas, estão pagando 300 milhões, né, pra poder cruzar, né, os trenzes também, né, ficaram da pontrenais, pessoas também, né, no tempo do ronk também, significa a casa dos sonhos também, pra você se ligueizar, né, nossas expectativas também, o lixeiro também se chama, tudo tipo também, né, 20 minutos, o povo quer falar, tá, então, nossa missão tá, a missão significa, então, é, nossos ponteiros também estão significando os ponteiros pra poder dirigir, né, ajudar esse povo a colaborar, né, esse povo a colaborar os assuntos também, por terem qualificação. Nossos missões também significa, né, o bicho não tem nenhum assunto a dizer, nenhum assunto, né, por nossos, nossos caturiantes também, por ter avaliado, né, então, nossos assuntos também, sempre, condomina, né, porque a pessoa também não paga um crédito pra pular o prédio daquele, o prédio daquele pode ser uma coisa de, se quer nossas sensuais também, né, então, gente, a pessoa que mora lá, ó, 500 custão, eu paguei 500 custão, o lipo a pó, naquele dia, né, 2003, não vou nem falar, a Willy foi coordenadora do Clássico do Planeta, quem sabe o vídeo de 16 minutos ontem, né, assistiu, tá assistindo, né, ó, 500 pessoas já curtiram aquele link, tá, que eu postei no Instagram faz tempo passado, Instagram, ó, bufou, viu, ó, tá pegando fôlego, Facebook no meu computador, viu, tá pegando fôlego, viu, vou postei no Facebook do meu computador, capatirei nessas redes sociais, né, Facebook pro computador, né, gente, no Facebook pra Android, não existia, eu capatirei aquelas fotos lá no Facebook pelo computador, tá, gente, não pelo celular e tablet, não, pelo computador mesmo, tá, então tá, meus pessoinhas, meu computador de mês eu vendi, tá, eu tenho o notebook, tá bom, então, os nossos convidantes também só significa, né, as nossas religião, né, que as pessoas também tem religião de saber, né, aquela escola movimentada, a próxima, aquela cidadezinha do anterior, né, fica o anterior, né, gente, eu gosto do interior, fica a gente do pica-pau, sabe, uma escolinha quitada, gente, é muito fácil, né, seguir nossa reunião, nós compartilhar nossa reunião, a nossa amizade fica completamente acertada, nossa amizade se colabora, ficando cada vez melhores com essa doença, cada vez livres, né, estamos livres, né, pessoa, porque nós também, ó, me cite por um dia aqui em Goiás, solta a conta certa, viu, liberdade, três no me cite, ó, ninguém colabora, ninguém faz pós na nossa vida, a gente tem que fazer, né, treze princípio, não pegar em coisas que não é da sua conta, não ficar com a escola de matar no tanço, e não ficar com a escola de roubação, isso, não tem graça, então, nós melhorar esse país, viu, gente, porque vocês todos estão de máscara, né, o lindo tá de máscara, o bonito não tá, né, então, patinete lá, verdinho, dormindo, hum, uma coisa, ó, Deus, vou pegar esse patinete, vou dar cedo aqui, vou dar cedo esse cara dele, é, então tá, ó, o raio mudo aí, viu, ó, só uma vez você dormir, viu, tá só olhando, viu, que eu tô falando, que você tá fazendo, mas olha lá aí, viu, fi, dormir na hora de reunião, né, hum, então tá, vou botar pra dormir cedo, você vai pedir a hora que eu ponho aqui, viu, seu patinete, pode se preparar, tu também, viu, fi, então tá, pessoal, remadinho e exclamação, gente, então, meus amores, se vocês também conseguiram esse sapato fina, filmor, vem cá, filmor também tem um assunto, né, esse assunto vai pro filme, né, gente, nós estamos conseguindo, tá, gente, é o desempenho da sacada da sua vida, significa, os ilhos sul, cruza leste, preto do amigo, tem preto do nosso amigo, né, Patrícia tá morando lá, viu, sério, não é, não, Patrícia mora na minha casa, gente, minha casa é um prédio, minha casa é energia, pode falar aí, Chet, escuta o filmor, gente, eu dei um do que vai falar com vocês, é, 21, eu posso explicar pra Rogério, gente, a minha casa, é, na sessão, né, gente, eu tenho a minha casa lá, moro na precipice da minha casa, quando eu tô do ouvido, quando eu deixei minha área pavimentada, né, que tem um assunto pra fazer, né, então, todo mundo tá, custa a sedência, tem um trabalho de género, né, Chet, nós temos uma finança pra saber, sabe, esse desempenho, ó, gerou, viu, o mundo também tava ousado, porque o puto veio falar também, sobre o amigo dele, então, nossa vida são também, estão cada vez melhores, nossa adição também, nossa casa, nossa vida, Chet, pra certeza, que a carne é do baú da felicidade, né, eu tava com o Silvio Santo, meu pai, meu pai, jogava o Silvio Santo, muito tempo atrás, foi 2009, ele jogava todo dia o Silvio Santo, participava da roda-roda de critiques, tinha todo dia, 2009, viu, tá, ele compartilhou, ele acertou, errou uma vez, mas acertou tudo, então, tá, ele errou só uma vez, mas acertou bastante, do programa todo, né, passava no SBT, passava a noite, meu irmão, então, então, vamos compartilhar esse ano, não, então, a gente tem que ter finanças, né, pra saber, esses ponteiros geográficos também, acontecem nossas coisas, coisas tão percebendo, né, as pessoas também, tão gravando ponteiro sul, né, não, gente, esse ponteiro tá fio demais, gente, que são os pôrfos imersos aqui, com essas plantas do olho, pra poder classificar, né, a gente tem um ponteiro pra poder significar nosso ponteiro mesmo, também, significa o ponteiro? Qual ponteiro te quer? Que é o ponteiro? Significante? Ah! Chegando de casa, liberdade, né, meu prédio, né, meu prédio, lá depois do meu bebê, o prédio do município, tá vendo que eu ia dar, pelo prédio do palácio, fica um prédio, eu vou atravessar a pista, eu chego meu prédio lá, então, tá, atravessar a pista, né, tem calçada, tem socialamento, três áreas, minha casa abrindo piscina também, gente, não posso ir, que o vizinho não deixa, né, o vizinho não deixa, ir pra piscina, droga, então, tá, tá, por que não deixou? Tá coronavírus, né, coronavírus não deixou, eu queria ir, eu acho que em janeiro, não, foi em julho que queria ir, mas ele não deixou pra dar covid, né, por causa da covid-19, e não deixou, por causa de doença, entendeu? Quando acabar doença, ele deixa, não porque ele proíbe, ele porque é doença, porque é coronavírus mesmo, irmão, não deixa, então, tá, por tanto disso, estamos entendidos, tá bom, gente, até isso aí que eu tenho que fazer com vocês, então tá, esse é o melhorar, se você tá do povo, o povo também tá decidindo, poder o máximo, né, ter esses dois pra, poder pôr um custão de uma área, de um churrasco, então tá, tá bom, cedo da mão, gente, obrigado. 29, tá? Tá bom. Gente, o filme morto fala a verdade, né, porque a área de lazer, né, é a casa que tem piscina, é a minha paixão, né, mora em casa também, e eu vou pagar o hotel, a frutite do Otis, né, ele comprou o hotel, então, o hotel paga 300 dólares, porque eu não tava aqui, ele comprou, portanto, é o hotel frutite, né, se você quer área de lazer, paço suíte, você pode navegar, né, então, nosso amigo também, está sendo voltado ao nosso hotel, né, o Liberdade também é um condomínio, não é o hotel não, é o condomínio, né, pessoal, pra eu te morar, pra eu te viajar, né, passar uns dias, então, hotel, ninguém frutite, ninguém compra, né, são os condutores que compram, pra poder passar um dia, né, dormir, então, você pode dormir na moleza, né, se você quiser também, nós estamos, os prejuízos também, pra poder nos ir, né, então, tá, então, é, franqueza, né, seja os pontos mais diantes do nosso público, né, nossa cidade também, então, cada vez melhorando, né, os prejuízos também estão governando, né, então, gente, pra quem não sabe, a chuva não cai, né, ó, chegando, viu, dia de governador aí, viu, chegando, dia dos votos, viu, então, tá, então, as eleições estão chegando, então, se nós também, significante, nossas eleições também, sempre coloquizando, né, as pessoas, para de, se, né, então, com esse caso importante, a pessoa está, vai se ligar, as horas do seu oriente, tá, a pessoa tem uma hora de visitantes, tem uma hora de, 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 para poder visitar, esse ano não vai chegar perto, viu, 2021, com escola na vez, não vamos chegar até lá, então, não vamos chegar até lá também, porque não acaba logo, não vai embora essa doença, nós temos que voltar, tudo ao mar, né, o Juan, tem que estudar, esses carrinhos, tem que estudar, tem que estudar, os professores, tem que trabalhar, o homem da avó, tem que tomar o serviço dele, e os bois, tem que trabalhar, então, o coronavírus, o que que ele vai conseguir, ué, então, vamos melhorar, né, os povos, os adultos, quer trabalhar, os carrinhos, quer estudar, o Juan, quer fazer o ensino médio, com essa doença, com essa da gente, não acaba isso logo, não, que coisa é essa? então, nossa vizinhança também, só significa, né, o Juan, que avista, vai avistar a Suzana, né, dele, né, mas, a doença não deixa, então, vai para a ordem, né, portanto, as pessoas, talvez, estão significando, os movimentos, mais de jaz, não acontece com o povo, não acontece com os políticos, também, que paga, paga 300 dólares, também, né, mas, na minha casa, enfim, não tem essas coisas, não, na minha casa, não tem coisa de político, não, lá, não ouço música, não, eu não tenho rádio, porque, não gosto muito de música, assim, lá na minha casa, é o silêncio, tal, eu acordo com o silêncio, passo café para as crianças, né, estou de fete, splinter, né, então, o significado disso, né, nosso significado, também, significa os ponteiros, também, né, então, a minha casa, também, passo café, né, passo, né, lanche para os meus filhos, passo um lanche todo dia, né, 29, o povo vai falar para vocês, tá, esperam aí, então, se nós também não colaborar, nós estamos num dixo, também, num dizer, que as pessoas não morram, saudade para o outro, né, estão passando, né, vamos resolver esse caso, coisa maligna, que nós estamos passando, né, gente, então, é muito, muito ruim, as pessoas pensarem mal dos outros, você pensa que está pensando mal daquela pessoa, né, então, não vai mudar, né, então, o povo está assistindo aí, o povo está se fazendo, esse carrinho, né, então, se as pessoas estão bem, significa, né, a botação, dar as taxas, né, então, a bota conversa, né, então, tá, pessoas, nossa missão está bem, a palestra está acabando, tá, não sei que dia é hoje, mas eu vou olhar na descrição do vídeo, tá, que dia é hoje, para a falta que acabar essa palestra, tá, então, mate, eu vou autorizar você fazer seu vídeo, da, 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 da autodestruição de internet, que você sabe, tá, dez minutos, tá, eu vou autorizar, viu, então, tá, quando acabar essa palestra, setembro, quando o primeiro dia, dos minutos tem clássico, primeiro sábado, setembro, né, então, se vocês agora permitirem, o aniversário do outro sábado está chegando, mas, o aniversário do outro sábado está chegando, dia dois de setembro, ó, tá bom, a missão do SPC é agora, é, do Pet 2, ah, tá, meus amores, então, tá, então, gente, o aniversário do nosso outro sábado está chegando, portanto, se nós, as insensas também, significa os ponteiros também, né, significar os nossos sonhos, então, de eternidade de velho, vai sofrer, contágio daquilo que tem, naquela casa, na liberdade, tem um, um assolante, porque mata barato, você pega o veneno, taca o veneno na casa, elas parecem, as bichas negras, então, na minha casa também, não tinha jeito de matar barato, tudo sumiu, ó, em 2007, que essa praga não veio mais, ó, até agora, essas pragas não veio, só sei que lá, tá muita lacraia, naquele outro ponte do mato, tem o brentes lá, né, o shopping lá, né, onde vem de nossos sonhos, né, lá no, na nossa sonha também, o shopping de Buriti, também significa, passeio das águas, né, vaca brava, gosto de Buriti, passo do avião, né, tudo lugar de Goiás, você passeia, você vai pro Flávio, com a sua sapata, né, você vai, qualquer lugar, sabe, girafas, você quer comer, está com milão, né, restaurante também, restaurante, você pega o Ixona agora, então, tudo isso, né, então, vamos lá, vamos ajudar esse povo, shopping do Florboiã, você vai pra lá no Flor, né, então, eu tava bem, nesse caso, poder se usir, né, você vai, qualquer lugar do mundo, até pro clube você vai, tomar banho, se vazar na água, então, tudo é verdade, você banha, com fogo de tate, você fica, isolante, né, isolado no mundo, o mundo, que nem sabe a de ser, você tá muito isolado na vida, né, então, nosso princípio da água é a que ele fica, tá, gente, eu vou marcar minha outra reunião, tá, vai ter a reunião no setembro que vem, tá bom, quem sabe, lá pro, pro terceiro sábado de setembro, então, se nós começamos a não melhorar, nós estamos com a gente na cabeça, se eu não cuida minha vida, nós estamos com a gente na cabeça, se não tem, nós estamos com a gente na cabeça, então, eu vou subir a se mudo, então, se nós também, não dirigir a se mudo, em si mesmo, essas matracas, aquela boca de você, de aquelas coisas que não tem, distância, ó, ó, dá umas distância pra isso, né, a gente tem que amamentar, os pombos, que ficam aqui na rua, os passarinhos, pombo, doença, mata, dá mexe com o navio, meus filhos, não chegam perto, espaço, que são perigosos, essa doença, piolho, né, essas pernas dele, tal, tá, né, então, tudo ali, os gatinhos de rua também, os gatos de rua também, são perigosos, os gatinhos, tem gato, muito gato, aqui nesse vídeo de Goiânia, tem gato de rua, abandonado, o dono chega fora, abandonam, né, seus gatos, né, tem muito gato de rua aí, esses ratos aí, esses gatos, tal, tá, pu, fala o que você vai falar, tem que ficar, galera, gente, fica pra o Rogério, é muito legal, viu, gente, e tem o prazer de gostar do seu canal, né, mas, canal confortável, bom de assistir, né, então, fica pra o antigo, né, novo, antigo aqui, ele é muito legal, viu, gosto sempre de se ficar pau, nossa, gente, é o seguinte, eu tenho uma área reservada à liberdade, eu não tenho o favor de seguir, as áreas são movimentadas lá, eu tinha um quarto, fica bem ali, aquela dorme com aquele menino, né, então, eu tenho um quarto lá, sempre que ele está o verão, que fica lá naquela janela, né, onde não tem vizinho, né, mas tem uma janela, perto dos elevadores, na porta daquela, daquela região lá, onde está os porões, né, porão, né, porão, sabe o que é o porão, o porão na cascada, altura da cascada lá, né, então, tá, você, você vai lá, você machuca, você cai, quebra o osso, vai até o sétimo, décimo sétimo andar, até o chão, né, então, tá, já morreu alguém lá, viu, já vi, então, tá, boneco, então, pessoal, eu tenho um quadro da Raquel, que fica bem ali, o Juan, dormia com a mãe dele, a Patrícia, com a Ciente, o Júnior lá, né, o pai do Juan com ele, né, então, eu tenho alguma coisa, chama atenção, Ana Paula e Júnior, da vida do João Pedro, morava, no décimo sexto, tá, décimo sexto, é bem debaixo da gente, ouviu, bem debaixo, ó, debaixo, no outro alvegal, até o outro alvegal, na porta da casa da porta do Juan, então, tá, o Júnior morava lá, mas, gente, cinquenta minutos do vídeo, então, essa reunião também custa, a me dizer, você quer me dizer uma coisa, gente, Kaique, era meu amigo, né, eu tinha um amigo, que mora lá, perto da Praça da Paranaíba, né, ele mora lá, né, perto daquele mercado aberto, então, tem um prédio, ele mora lá, um prédio pequeno da mente, né, sabe aquele prédio lá, aquele, tipo, liberdade, tem um, 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 não sei, acho que tem um gêmeo, prédio gêmeo, bem do outro lado, da outra Santa Marta, que fica a próxima feirinha, de comprar pão de mel, eu vi o, a casa do meu amigo, ele mora no, 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 no andar, então, eu visitei ele, né, como ele tava, muito desfastado, do meu, do meu, do meu ano, daquela casa, que fica lá, ele perguntou, o Kaique, que tinha do cedo, o Kaique, todo dia foi comigo, o Kaique, nunca esqueçam de mim, ele se tratou a Ângela, o Kaique, mas, um antimon sem a pé, do que aconteceu, tava lá naquele armário, né, então, eu não tinha que, reservar ele, porque o medroso, que tem medo de barato, tá aí, né, porque, a barata, pegou o pé dele, pescoço, coisado, aqui, coisado, pé coisado, deu barato, foi embora, então, é isso, cheio de um cruzado, cheio de movimentação, então, as baratas, pegaram ele, então tá, gente, deu uma maçaneia, pra poder exudir, esse ano, tá perigoso, perigoso mesmo, quando há vírus, não ser, Kaique, tanto que, gente, o seu lado do Kaique, estragou, sabia, o seu lado do Kaique, deu vírus, sabe por quê, mudança na internet, é isso que eu falo pra vocês agora, o seu lado do Kaique, deu vírus, por causa da, do coisa de internet, eu vi naquele da época, março de 2018, ele abaixa uma coisa, mas não apaga o anterior, o seu lado dele, não tem uma coisa, se tá, velho, o seu lado dele, é da LG, filho, é da LG, só a grande LG, mas acabou, uma coisa, não aparece aquele bolso de LG, já tá vindo daquele jeito, ele não tem coisa com as coisas dele, ele, ele trocou de número, ele vai esperar o próximo pagamento, eu não sei, o dele não tá mais respondendo mais, gente, ó, faz, dezembro passado, no Natal, a vó do meu tava aqui, a vó do Juan, que ele não me responde, mas, não quer me responder, ó, não faço fazer nada, que ele me responde, a Valine, Tchum, se quer responder, então, isso, então, deixa pra lá, né, deixa pra lá, se eu não vai se ouvir, ó, deixa pra lá, ó, em nenhum momento também significa, esse momento é necessário, se eu contasse minha vida contra isso, não tem necessário, então, se nós, também, significar, por isso que eu não me responde, deixa pra lá, Kaique também, seu lado dele, ele jogou fora, esse piscudo, ele jogou, lixo, seu lado dele, sabe o que, ele jogou, dá no sexto, na damatazana rural, ele mora, no meio do nada, gente, no meio do nada, dá no, no, na casa lá, escuro pra caralho, muita cigarra, muita barra de cigarro, que ele aguenta fazer isso, e tem uma cama, e ele conseguindo as próprias comidas dele, não tem esse mercado, ele não tem carro na vida dele, gente, eu acho que ele caça, ele comprou uma cheia de comida, não sei, o Kaique não dirige, gente, não dirige mesmo, mas o Jovito falou, que eu acho que tem, um tal de Bretas, não, é, Carrefour, perto da casa dele, Lange Ponteiro, ele vai a pé, esses matos, não tem medo de me exprimir sonhento, que pica o pé dele, então é isso, então o Kaique também tem que estudar, também, tá engraçado, né, então tá, vamos desolver, né, vamos botar chapa, então tá, do jeito aí, bota o menino reunião, não, pessoas, cê viram o puff, né, a nossa emoção, tá bem a corre, né, nossa emoção, tá bem, gente, então, se vocês também, são, o nosso significante, da nossa turma, também, se a gente também, não, não tem homicídio, que tá acontecendo, nossa vida também, tá, cortando os homicídios, também, nossa área também, está com também, desculpada, porque, sabe por quê? Porque o assunto, também, não decide, né, a gente fica bem aqui, tá bom? Portanto, o sol tá queimando, tá, portanto, simples, nossa instituição também, significa também, nosso exático, o povo vai fazendo espirinho, a casa de ser espirinho, não é espirinho, tá nada, gente, se não está bem, significasse, nosso povo, no centro do sul, também, a gente tem humilhação, a gente não se humilha, com quem tem, colaboração, nosso ponteiro, sabe? Então, então, gente, quero dizer a vocês, que, que melhore, os santos anos de vocês, a gente tem que ter, melhoração, sabe por quê? Porque o dia não, tá dando certo, os espíritos, estão tudo morrendo, então, se nós também, significasse, nossa ponteira, tá bem, ó, ali, docental, porque, tem muita gente, né, para pedir a Deus, para ir nos dar comidinha, que está sobrando, né, nossa comidinha também, né, então, a comidinha nossa, estamos perto da liberdade, né, nossos acosentos também, ó, tá namorando, namorado dele, namorado dele, tá esperando ele, Ah tá, namorado, então tá, tá de samba, viu, então tá, o bicho é que está namorando, a motinha aqui, viu, isso aí Raimundo, então tá, isso aí, isso aí Raimundo, né, malandro, então tá, gente, vamos lá, nosso conselho também, significa, né, nossos aposentos, né, suas áreas mais comentadas, né, área de compromisso, ó, dá um custão, você seque os ponteiros, né, tipo assim, os ponteiros vai diante do sul, você vai contornar suas missões também, então, nunca pode dar um aconselho, né, porque a casa também fica, a beirada, né, gente, o sol tá batendo, tá, portanto, se nós, os aposentos, não contribuir nossos, nossos, que tá do pica-pau roxério, então, a minha casa, eu esquento, eu faço comida, né, eu como salgado, não como quibe, ó, o quibe, tá da hora, gente, o quibe, aliás, o quibe, né, tem muita gordura nas trânsito, né, não é gordura trans, não, gordura trans é salgado, viu, as quibe, gente, o quibe, é muito cruzal, eu não gosto muito de quibe, porque, eu corro um mês por dia, sabe, um mês por dia, um dia por mês, né, um dia por mês, então, um dia, é pouca coisa, é demorância, demora, e se fica tudo, você volta normal, e aí você pode voltar a gostar, então, você pode voltar a gostar dos alimentos, não, alimentos também, são os protetores, a gente não sofre de alguns, né, e também, as pessoas também não tem, coadilhão, né, contra as pessoas também, que tem muitas áreas de vomitados, né, muitos, muitos queixis também, que faz o mal, que as pessoas também, não tem fé em Jesus, que fica passando mal com as pessoas, né, a gente tem que ter fé, Guilfim, porque, a gente tem que ter fé, porque não solta um cruzeiro, né, cruzeiro das, das amigas também, o povo também está sabendo disso, né, o povo de Libra Santos também, porque o Liberdade também, tem maçã, né, hum, porque, nas cruzeiras, né, esse ônibus, toda hora vem pra cá, esse barulho dele, esse ônibus, tal, se você tem, com a relação, esse transporte coletivo, eu conheço ele, desde 2008, esse transporte, esse velho ainda seu, sabe, ele é velho, viu, esse branco aí, esse branco, com uma cara, é, coisada, Volkswagen, né, é que é Volkswagen, né, porque os caminhões também, Volkswagen, suspiram tanto, nosso dia, né, então, se nós colaborar, né, tem mais alguém que quer falar, eu vou deixar, tá, pessoas, eu vou, quem quer falar aqui, é, gente, é, nós, o José Ramos quer falar, coitado, então, tá, é a primeira vez que ele participa em reunião, José Ramos, 42, gente, 42, você passa por José Ramos, tá, então, nossas lições também, estão cada vez melhores, né, sem ser o, o pisotato, pisocotia, pisocotia, que isso, vai perguntar a mesma coisa, então, fica a coisa também, significa, as pessoas vão estar bem, né, então, o povo também está sabendo, né, porque não tem uma área de qualificação, para poder exigir, né, então, não é isso, então, vamos mudar, então, nossas áreas mais importantes também, né, que, não sabe, que a gente está, coisando, né, que tem algo de político, para poder, com esses bandidos, que estão roubando, né, então, bandito, para não comer, né, gente, porque a gente tem, na área, né, porque a gente não se livra, né, a gente não tem, por ter na nossa cabeça, né, então, essas coisas mais importantes, na nossa vida, né, a gente recusa, os dois mais oportunos também, para poder, exigir, né, as suas áreas movimentadas também, né, então, tá, o filme falou, José Ramos vai falar, viu, então, se nós, se a gente não colaborar, a gente está, pinto na vida, né, porque nós temos áreas, né, a chuva não está caindo mais, eu vou lá, a chuva daqui a pouquinho, espera um pouquinho, viu, deixa o meu amigo José Ramos falar, José Ramos, sabe o que você queria falar, amigal? Cuida. Pessoas, beleza com vocês? Sou José Ramos, pessoas, que gente bonita, hein, são os caras aí, conversou! Então tá, gente, vamos lá, pessoas, José Ramos, gente, minha R.P. é experimentada, as pessoas também, gente, a gente não tem um poder diário, porque a pessoa também se livre, muita gente fez uma coisa errada, pecaram, esses carrinhos pecam, não tem jeito, pica a pau, gente, eu estou dizendo de vocês, gente, né, os italianos, você sabe que eu não obedece, bate-boa com o pai, né, então, nós estamos fazendo também, se eu não for dar minha vida, né, o Zé Diófilo, tá aí, né, é, sou eu, então, nós se dizem também, se, 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 bem na área divina, tal, se nós também, significar, acho que o senhor tá pegando aqui em mim, meu Deus do mario, tá bem na cama, então, se, se a gente também, né, se livrar, né, botria esses corpos pra funcionar, e hoje, a gente não quer desempenho, não, vamos botar, esse desempenho pro outro lado, né, meus amores, vamos botar esse, a porra da, da quarentena, porque a gente não sofre de igual, reunião popular, popular, tá, pica-paulgem, impopular, vai ser setembro que vem, tá, então, tá, portanto, isso, significativa, né, 46, posso picar-paulgem, tá, meus amores, não ser ativa também, é, bizante, eu nunca saber de uma coisa humanitária, saber a escola, minha casa também, significa, igual a pó, eu moro igual a pó, que não sabe, tá, eu nasci em São Paulo, tá, sou palestino, tá, portanto isso, o Fluxo Soares nasceu em Anápolis, tá, ele é Guiânia, ele é Guiânia, ele é de Anápolis, então, se nós, nós não colaborar, Matos Faria nasceu, em Sando Canido, tá, Fillmore nasceu aqui mesmo, nasceu em Goiânia, é, Goiânia, então tá, o Palio nasceu em São Paulo, tá, então, nós estamos produzindo também, portanto, os pessoas que eu conheço, Soberano nasceu em Minas Gerais, é, só de lá, então, ele nasceu em Minas Gerais, então, se nós também colaborar, a gente tem missão, todo mundo tem que subir, burrico e mexicano, ó, tem outra pessoa, México, fala com a voz brasileira, porque eu acho que ensinaram ele, a falar com voz de brasileiro, né, então, isso também significa, né, eles também são menos, porque isso, né, a gente tá, cada vez olhando, se os, se os ponte-to-alho também, né, então, brasileiro também significa, né, então, vamos ajudar esse povo, pra poder, ter uma mação melhor, não poder o mal, cortar o mal, pela raiz, né, então, vamos lá, conheço todo mundo aqui, que eu nasci, né, o Ronaldo nasceu, de Minas Gerais, eu nasci lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ó, que bom, então tá, eu nasci lá, você vai ter, eu nasci, tá doido, então, é nápis, gente, nós estamos também, Horácio Santos é isso aqui, conheço tudo, viu, então tá, gente, Horácio Santos é isso aqui, então, pessoal, vocês são, os potesuários, também, nascentes, né, então, vamos ajudar, o país não sofre de humilhação, né, então, se nós também significa, né, esse potesuário, mais importante, então, vamos botar esse, com o estudo, nossos estudos aumentando, eu trabalho no plantão, no Zoom, do colégio, faz, março que vem, não, show, eu tô trabalhando, essa coisa, amigote, começou a trabalhar, esses plantões, né, plantão, ó, custa 13 reais, só pra dar um, um, cheiro de escola, me paga carneir, me paga carneir, púdios escolares, né, pagam, estão antes, púdios carneiros, minha escola, minha escola é lá em Anápolis, tá, porque não sabe, não, igual a pó mesmo, tá, hoje eu vim da minha escola, minha cidade também, meu paraíso também significa, né, gente, vocês gostam de igual a pó, né, gente, então tá, pessoal, é isso, tchau vocês, bom vídeo, pessoal, vocês acharam legal, acharam bonito, né, achei legal, eu gosto mais, é, 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 tem a Golflux, e nasce que você tá velho, sempre fica, né, gente, pra quem não sabe, a gente, a, a, o apoio vai ser no primeiro domingo de setembro, tá, vou fazer o seu ar, com o fio mordo, tá, então tá, então gente, na significação também, acompanha os pediletes, tá, nas fazendas também, enfim, então tá, vamos deixar isso aqui pra lá, isso eu tô cansando de fazer um minuto, gente, 50 minutos, eu vou pro vídeo, pessoas, é, gente, vamos lá, vamos falar de chuva, gente, chuva lá na Liberdade, tá chovendo não, e aqui também, por nenhuma, porque, acho que tá muito quente, ó, viu, quentura, quentura, o calor misérico dá, quem não chove, ó, ventou, maventou, vai ter um bocadinho de coisa lá, aqui no jornal, viu, maventou, viu, que não dá chove, né, água carregando assim, então, gente, vamos botar esse povo pra ajudar, né, o povo não ajuda e tal, tá, libertado, tá, libertado, né, desse calor, calor não acaba nunca, né, o calor, ó, bilhões de cenas, pra ver desse calor, o povo não aguenta, tanto com a minha vida deles, então, vamos induzir, né, então, se nós também não produzir, botar o real, consumido de 10% de área, área da pó, bilhões de cenas, vamos ajudar, então, é isso muito sempre, porque aí o povo não chove, a chuva também, deixa eu ver isso, né, a chuva lá em Anápolis, é igual a pó, tá, tá, tá caindo chuva demais pra caramba, então, é isso, então, a gente também significa, né, tá quase acabando o vídeo, tá, então, se nós também significassem, o nosso desempenho, né, essa veta aparece, então, se nós também, é, significar, nossas missões também, então, é isso, né, vou gravar mais essa post, corta não, porque aqui, lá, isso vem vizinho, então, nossa post agora, significa, né, nossa missão é isso, né, então, vamos ajudar o povo, como ela ajuda, né, então, vou gravar só aqui mesmo, tá, porque aqui, lá entre quatro, não é o inferno, então, tá, gente, se nós também, escuta o zito, né, então, o povo também, gente, nem sei nem que dia é hoje, tem que olhar no calendário, pessoas, eu vou acabar o vídeo, tá, então, vou expressar de vocês, essa reunião, para desempenhar, porque, a gente está olhando, depois disso que chove, né, a gente vê isso no mato, eu vou ver no mato agora, lá no meu celular, se vai chover, agora, se, ó, setembro, pra chover, enfim, setembro, trovão, jamais, relampiar, estrago na rua, ó, piorou, então, tá, assiste essa reunião, viu, uma, compartilhamento, do pica-pau, então, tá, pica-pau Rogério, eu mesmo, tá, pessoas, vai com Deus, vocês, muito obrigado, por assistir essa reunião, viu, e popular, vai ser setembro que vem, tá, ou seja, no mês de setembro, lá pro final, tá, dá pra descornar a vinha, não vai dar, porque, vai ser no sábado, o sábado, ou seja, 48 minutos, tá, tá, muito aguardado, viu, tô te esperando, vai ter uma reunião, viu, então, tá, gente do YouTube, acaba o pica-pau Rogério, se você quer estar assistindo aqui, gostou desse vídeo, Rogério, deixa o teu link, favorito, se inscreve no canal, viu, se você é do YouTube aí, dá umas pessoinhas, obrigado por assistir esse vídeo, tchau vocês, falou, tá acabando, viu, tchau vocês, adeus, beijo do domínio, beijo pra vocês, os homens vão em brinde, como disse esse Raimundo, falou.